As filas e demora no atendimento deixam seus clientes insatisfeitos, gerando perdas e queda de rendimento constantes. Optimus é a solução que cuida de forma inteligente da sua força de trabalho, alocando seus colaboradores por curva de demanda, otimizando o processo operacional com recursos de planejamento, controle e análise, diminuindo custos, aumentando a produtividade e a capacidade de atendimento em diversos segmentos. Nos dashboards, por exemplo, fica fácil acompanhar o histórico de desempenho e qualidade dos atendimentos, permitindo ações rápidas e em tempo real. É possível fazer projeções e planejamentos de curto, médio e longo prazo, controlar horários e atividades dos colaboradores, otimizando as escalas de trabalho e trazendo economia com horas extras e funcionários adicionais. São mais de 50 recursos disponíveis na plataforma e mais de 230 mil licenças ativas. É a equipe certa, no lugar e na hora certa, para tornar o seu atendimento ao cliente mais eficiente e rentável. Fale com o nosso time e conheça essa e outras soluções para a sua empresa. Optimus. Mais eficiência na gestão da sua força de trabalho.